Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar o seguinte, o que é melhor, dar dinheiro ou um presente no Natal? Acompanhe com a gente! Alfred Marshall, no início do século XIX, delineou o conceito de utilidade marginal e de custo marginal. Supondo que os consumidores sejam racionais e bem informados, eles irão adquirir um bem até o ponto em que o custo de uma unidade adicional, ou seja, o custo marginal, seja igual à utilidade marginal. Desta forma, a teoria do consumidor, dentro da teoria econômica, nos diz que cada pessoa faz a melhor escolha para si, dada as suas restrições. Nós estamos falando que o consumidor busca maximizar o seu nível de utilidade. No entanto, diferentemente da teoria, durante o Natal nós criamos um modelo em que há ineficiência e falhas de mercado. Durante o Natal, nós temos um caso típico, onde a utilidade dos presentes é menor do que o custo de aquisição. Joel Waldvogel, ele que escreveu um livro justamente comentando sobre o assunto deste nosso vídeo, e que o link para o livro dele está na descrição deste vídeo, Ele concluiu, numa pesquisa com estudantes, que eles valorizam, na realidade eles subestimam, em 33% o real valor de um presente. Por exemplo, se o presente custar 150 reais, nós temos uma percepção de que aquele presente custou 100 reais. A prática de dar presentes em economia corresponde àquilo que nós chamamos de perda de bem-estar, ou comumente chamado de peso morto. Desta forma, o dinheiro gasto é maior do que a utilidade para quem recebe aquele presente, levando a uma ineficiência de alocação de recursos. Mas o que significa dizer que o Natal gera uma perda de bem-estar ou um peso morto? O que significa isso, afinal? Nós estamos falando de uma situação em que há assimetria de informação entre a pessoa que compra o presente e a pessoa que ganha o presente. Fala o nome de uma tia aí, Keisiane. Marilda. Marilda. É verdade ou não? É verdade. Tá vendo? É verdade. Isso significa que quando a tia Marilda da Keisiane compra um presente para ela, ela tem informações parciais sobre o que a Keisiane efetivamente gosta. É tapware ou tapeware? Tapware. Tapware? Top tape? Nunca ouviu falar diferente. É tapware. Tá bom. Portanto, ela adivinha do que nós gostamos e acabamos recebendo uma tapware. Não importa que a marca, mas simplesmente que é uma vasilha de plástico ou até mesmo com uma meia. Quem nunca ganhou uma meia no Natal? Todo Natal o constrangimento se repete em incontáveis lares. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra? Quem nunca participou de uma ceia de Natal onde recebeu aquele parente distante que te dá um presente? Você começa a desembrulhar e começa a aparecer aquele sorriso amarelo onde você fala Putz, ganhei uma tapware. O tapware pode ter custado 20 reais, mas nos dá uma utilidade de quase zero. De acordo com o Waldvogel, aquele que fez o estudo que comentei no início deste vídeo, durante todo o Natal, cerca de 25 bilhões de dólares são destruídos em presentes inúteis ao redor de todo o mundo. Segundo ele, o Natal é uma das maiores máquinas de destruição de valor já criadas pela humanidade. Quem nunca ganhou aquele pullover vermelho da vovó durante o Natal ainda teve que dar aquele sorriso amarelo dizendo que adorou o presente e teve que mantê-lo guardado durante anos. Ou seja, o presente nos gera uma utilidade negativa e ainda gera um custo adicional de ficar armazenando ele durante um período longo de tempo. Desta forma, uma transação muito mais eficiente sobre a ótica econômica seria a tia Marilda da Keisiane dar para ela os 20 reais para que a Keisiane decida a melhor forma de gastar aquele dinheiro. O preço pago por quem compra um presente dificilmente será equivalente ao valor extraído por quem recebe aquele presente. Dar dinheiro seria muito mais simples e eficiente. No entanto, quem nunca foi julgado por dar dinheiro e ainda ter sido considerado como rude ou até mesmo sem sentimentos? No entanto, Lewis Hyde, no seu livro A Dádiva, apresenta uma outra visão que contrasta totalmente com a visão econômica. Ele argumenta que dar presentes não é uma discussão sobre mercados eficientes. Por outro lado, está ligado a algo social. Criar empatia, dizer que se importa com a pessoa, cria uma relação entre as partes de carinho, confiança, compromisso e até mesmo de amor. O economista Diego Zuluaga argumenta que o ato de dar um presente, ou seja, de presentear uma pessoa, corresponde a um sinal. Comprar e embrulhar um presente é um verdadeiro sinal de que nós nos importamos com aquela pessoa. Mesmo que a pessoa não goste daquele presente, para algumas pessoas o que importa mesmo ou o que vale é a intenção. Ou mais do que isso, o próprio esforço de ter procurado algo que agradasse aquela pessoa. Portanto, diferentemente da visão econômica, segundo alguns economistas e outros pesquisadores e antropólogos, eles argumentam que há muito mais por trás do ato de dar presentes do que simplesmente a relação de custo e utilidade. Fala um presente que você ganhou, que você não gostou e que você... Uma blusa da Minnie. Blusa da Minnie? O ato de dar presente para as pessoas ainda gera outras características, sendo que uma delas é a externalidade positiva. Imagine a Keisiane desembrulhando o presente que recebeu da tia Marilda, aquela velha blusinha da Minnie, e a irmã dela se matando de rir. Ou seja, eu gero uma externalidade positiva, um benefício para outras pessoas. Além disso, quando nós falamos de presentes, há por trás disso um outro fator, que é o fator surpresa. Além disso, abrir os presentes é uma atividade também muito divertida. Alguns economistas argumentam que Waldvogel esqueceu ou omitiu a ideia de analisar a utilidade da pessoa que está dando o presente. Quantos de nós, ao fazer compra, nos sentimos muito mais felizes, ou mais do que isso, alegres em comprar aquele presente para a pessoa querida? Desta forma, em alguns casos, a utilidade gerada pela pessoa que nos dá o presente supera a nossa perda de bem-estar. A ideia central de Waldvogel tem a ver com a diferença entre preço e valor. O valor de um produto ou de um serviço é algo subjetivo, e ele está relacionado com o nosso nível de satisfação ou de benefícios que associamos com aquele produto ou com aquele serviço. Portanto, quando nós temos uma visão de que o valor é superior ao preço daquele produto, nós temos um processo de geração de valor. No caso contrário, nós destruímos valor. Seguindo a visão de Waldvogel, não só os presentes de Natal destroem valor. Tem um exemplo muito típico brasileiro. Os gastos públicos são literalmente uma máquina de destruir valor. Em síntese, por conta da assimetria da informação, é muito mais eficiente darmos dinheiro do que os presentes aos nossos parentes durante o Natal. Isso evita a perda de bem-estar e peso morto gerado por alguns presentes ineficientes. Por outro lado, é importante colocar algo que nós não conseguimos mensurar, que é o fator surpresa e a alegria de quem recebe um presente e que não pode ser quantificado monetariamente. Galera, pra fechar esse vídeo, um comentário muito importante. Não estamos falando aqui sobre o nível de gastos no Natal, mas a forma como nós fazemos alguns gastos de forma ineficiente. E mais do que isso, a ideia é aproveitar o Natal e essa época de confraternização e reunião entre as famílias. E lembre-se, tem um presente de grego muito maior do que tudo isso que nós estamos falando, que é o gasto público. E esse nós vamos falar mais pra frente. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti